Oi gente, tudo bem? Sim, eu estou sem voz. E foi por isso que eu não postei vídeo ontem. Ontem eu estava completamente sem voz, então não foi possível fazer isso. Então eu esperei, achando que hoje eu teria voz e eu conseguiria gravar uma resenha para vocês, mas claramente não foi possível. Então eu fiz um vídeo diferente onde eu não tenho que falar muito e foi para mostrar as minhas unhas como eu fiz, já que a Páscoa, esse final de semana, eu resolvi tirar as minhas habilidades de nail art e voltar a mostrar para vocês, pelo menos uma vez, como eu fiz estas unhas em questão. São unhas baseadas, quer dizer, inspiradas, claro, naqueles ovos de Páscoa de fora, então que eles são pintados à mão e etc. E eu tentei trazer algum tipo de referência destes ovos de Páscoa para as minhas unhas. Então eu fiz cinco designs diferentes. Deixa eu mostrar para vocês. A luz está péssima, estou sabendo, mas é o que tem para hoje. Então eu fiz uma lavanda com bolinhas e linhas, uma verde com bolinhas somente, essa cinza com chevron dourado, essa rosa com listras marrons e a do dedão que tem bolinhas e uma linha corvadinha em dourado. Então, eu vou mostrar para vocês como eu fiz as unhas e, se eu estiver bem, eu gravo um vídeo de resenha para vocês quando eu conseguir falar novamente. Então, espero que vocês gostem do vídeo e vamos lá! Então, essas são as cores que eu escolhi para fazer a base, então, dos ovinhos. Temos esse azul da Y&C. É um azulzinho bebê com um certo brilho. Eu tenho esse daqui da Sinful Colors, que é um rosinha também. Tem esse da Revlon, chama Sophisticated. É, não precisa dizer assim, Sophisticated, que é um cinzinha. Esse daqui da Anahic, que é um verdinho. E esse daqui da Risqué, que é um lilás. É marshmallow de alfazema. Além dos esmaltes, eu já separei também algumas ferramentas que eu vou usar. Faz tempo já que eu tenho tudo isso. Eu não comprei especialmente para isso, que há muito tempo atrás eu adorava fazer nail art. Hoje eu já não faço tanto. Então, é um conjunto de pincéis da Marco Bono, da Marco Boni, com o Dotter também. O Dotter é só a pontinha de metal com a bolinha. Eu não uso só o Dotter. O Dotter é um ótimo para fazer bolinhas super pequenininhas. Mas eu normalmente também uso um palitinho. Então, esse palitinho que eu tenho, que eu uso normalmente para fazer bolinhas. Essa daqui é uma pontinha mais grossa que tem. E essa daqui é uma pontinha um pouquinho mais fina. Então, ela também serve de ferramenta Dotter. Tá, eu vou começar pintando normalmente minhas unhas com essas cinco cores. Então, cada uma vai ser de uma cor diferente. A gente vai ficar mais ou menos assim. E daqui a pouco eu volto para falar com vocês. Agora que eu já entro com as unhas pintadas. Então, o corzinho, azul na primeira. O rosinho da Simple Colors. Na verdade, eu esqueci de passar uma cor por baixo. Mas, normalmente eu passo uma corzinha por baixo, porque ele é mais brilho do que cor. Esse daqui é o cinza, da Heavlon. O verdinho e menta, da Anna Hickman. E, por fim, o marshmallow de Alfazenac, o lilás. Eu achei que o lilás teria muito mais cor. Na verdade, ele era bem mais transparente. Então, o primeiro ponto é isso. Eu já escolhi as cores que estão aqui nesse canto. Eu já escolhi as cores que eu vou usar para fazer os desenhos por cima. E eu vou mostrar agora para vocês. Então, eu tenho esse azul maravilhoso da OPI. Chama You Don't Me On The Cell. É super duper ultra velho. Eu nem sei se essa cor ainda existe. Mas, eu amo esse azul. Eu peguei também esse da Zanf. É um azul também. Mas, ele é menos... Ele é mais escuro do que este. Então, esse daqui da Zanf. Eu não sei se tem... Ah, tem até o preço. Vocês sabem até quanto eu paguei. Chama Fama. Então, esta cor aqui da Zanf. Outro da Zanf também, que vocês sabem quanto eu paguei. Porque eu não me dei o trabalho de tirar o preço das coisas. Este daqui, ele é um preto com prata, com reflexo prateado. Ele chama Cristal. Então, esta cor também vai participar. Tenho este daqui de Granado, que eu ganhei na minha Glambox. E esta é a cor... Eu acho que não... Ah, Nina. Esta daqui é a cor Nina. E ele é um marrom bem escuro. Aqui também, um... Um esmalto super velho. Que eu nem sei se existe mais. É o da Risqué. Chama Goldbone James Gold. Da linha Metals. Então, ele é um dourado super duper ultra brilhante. E também eu peguei um banquinho básico. Este daqui, ele tem um pouquinho de reflexo. Um pouquinho de brilho, né? E chama Carminha. É a coleção das Vilas. Então, de novo, vocês sabem quanto eu paguei. Porque me deu o trabalho de tirar o preço. Então, estas são as cores que eu vou trabalhar. Eu escolhi poucas cores, na verdade. E eu escolhi mais cores fortes. Por serem... Pelas minhas unhas estarem com cores pastéis. Então, eu queria colocar um pouco desse... Desse contraste. E pra dar realmente mais graça na arte. Então, eu vou... Na verdade, eu vou misturar. Quer dizer, todas as unhas de cores iguais Vão ter arte igual. O máximo que eu posso chegar, claro. Não vai ser idêntico. Porque eu não sou um carimbo. Mas... Todas as unhas que são de cores iguais Serão as artes iguais. Então, eu vou começar a trabalhar nisso. E... Quanto às cores, de fato. Tipo, quais cores eu vou usar em quais unhas? Eu vou ver enquanto eu estou fazendo. E no que der vontade. Eu sei que eu vou usar o dourado Na unha cinza. Porque eu acho o cinza e dourado A coisa mais linda do mundo. Na verdade, o dourado eu podia usar em todas. Porque dourado é maravilhoso. Então, eu vou começar a pintar. E eu vou deixar vocês verem Como é que eu vou fazer algumas unhas. Eu não vou fazer todas com vocês. Porque senão eu vou ficar Tipo, 600 anos aqui com vocês. E esse não é o intuito do vídeo. Tá. Eu vou começar Com a unha cinza. Porque eu sei mais ou menos O que eu quero fazer nela. E eu vou começar com o dourado. Então, essa unha é absurdamente simples. É só fazer uma linha em zigue-zague. Uma linha em zigue-zague. Então, aqui eu tô fazendo com o palito. Porque eu queria uma bolinha a mais. E depois eu sigo com o pincel De nail art. Com o preto. Pra fazer as duas linhasinhas. E eu decidi fazer bolinhas bem pequenininhas. Duas faixinhas de bolinhas bem pequenininhas. E a linhasinha curvada. Na unha rosa, eu resolvi fazer listras. Então, é só pegar aí listras. Mais fácil possível. E na última unha, eu decidi fazer, então, as bolinhas. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que era pra ter feito a resenha. Mas, obviamente, eu não... Ainda que eu tô falando bem hoje. Minha voz não falhou até agora. Enquanto eu tô falando com vocês. Então, tem esse caso. Eu espero do fundo do meu coração que eu melhore até o feriado que vem. Porque eu mostrei uma viagem pra vocês. Eu vou viajar com a minha mamãe querida. No feriado. E vai ser uma viagem muito legal. Eu vou gravar bastante coisa pra vocês. Só que eu só vou subir o vídeo na semana seguinte. Então, durante a semana. Acho que eu vou soltar em três vídeos diferentes. Ou dois vídeos diferentes. Eu não sei o que eu vou fazer ainda. Mas aí eu solto pra vocês os vlogs que eu fizer lá. Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que não é o tipo que o vídeo que vocês veem aqui. Mas, é o que dava pra fazer hoje. Então, é isso, gente. Eu espero vocês no próximo vídeo. Se você já for inscrito no canal. Você pode testar outros vídeos aqui do lado. E se você não for inscrito no canal. Você pode se inscrever também. E não perder os próximos vídeos. Então, é isso, gente. Eu espero vocês na semana que vem. E tchau!